Oi, gente! Esse é o canal Colorindo a Vida. Hoje eu vou mostrar pra vocês os meus batons rosa favoritos. Tem batom nude, tem batom mais queimado, mate, mais hidratante, tem de todo tipo. São seis batons. Primeiro eu vou mostrar eles nos meus lábios e no final vou fazer o swatch comparando todos eles. Vou começar pelo batom que eu tô usando. Vocês podem ver que ele é um dos meus favoritos, porque, gente, ele já tá acabando e eu preciso comprar outro. Ele é um batom hidratante. A MAC fala que ele tem acabamento lustre glass. É hidratante, é um rosinha super fofo, super coringa pro dia a dia. Eu amo. Olha só como ele fica nos lábios. Vou aproximar aqui pra vocês verem a cor dele. Aqui no meu braço dá pra ver que ele tem um certo brilho, porque ele é mais lustroso, né? E ele é hidratante, como eu falei, ele tem uma cor que é um rosa fofo, neutro. Agora vou mostrar esse daqui, que é o Viva Glam 2 da MAC. Ele é um nude rosado. Dá pra ver que é um rosinha bem clarinho misturado com bege. Olha como ele fica nos lábios. A MAC fala que ele tem um acabamento satin, que é assim, ele nem é cremoso e nem é mate. Ele fica no meio termo. É como se fosse, assim, um semi-mate. É muito gostoso de usar nos lábios. Não chega a ser hidratante, mas ele protege os lábios. Olha o swatch aqui dele. Dá pra ver que ele é um beijinho misturado com um rosinha claro. É uma cor super coringa pro dia a dia. Você não sabe o que usar, você pega ele e vai que fica lindo. O terceiro que eu vou mostrar é esse batom aqui da Dior. Gente, ele é um batom caro, mas ele deixa os lábios super hidratados. Porque aqui em Brasília tá muito seco. E tem dia que eu tenho que usar, assim, um batom que consiga tratar meus lábios. E ele cumpre essa função, além de ter uma cor linda. A embalagem, olha que chique. Ela abre assim. Isso daqui é um refil. Você pode ficar com essa embalagem e depois comprar só o refil da cor que você quiser. Ele é um rosa quente, translúcido. Dá pra passar uma vez só, bem de levezinho, pra ficar bem clarinho. Ou dá pra passar mais vezes pra ele ficar um pouquinho mais vivo, como eu fiz agora. Gente, não é lindo? Esse batom tem me salvado agora, nessa época da seca. Vou aproximar aqui pra vocês verem como que é o acabamento dele. Ó como ele é mais brilhante. E aqui eu passei ele duas vezes. Se você passar uma só, ele fica só bem levezinho, bem mais discreto ainda nos lábios. Mostrei alguns batons nudes. Agora vou mostrar alguns batons rosa de tons mais fechados. Esse daqui é o batom preenchedor hialuronic, da Make B, do Boticário. É um rosa queimado, uma cor super elegante. E ele chama batom hialurônico, né? Hialuronic, porque eles são feitos com ácido hialurônico pra preencher os vincos dos lábios. E realmente, gente, eles cumprem essa função. Eu vejo assim que as linhas que tem em cima dos meus lábios, ele consegue, esse batom consegue disfarçar. Então, é um batom muito bom pra quem tem pele madura. Se você não gosta desse rosa, tem outras cores. Mas olha como essa cor é linda. Ah, ela chama Rose Blush. Aqui no Swatch, vocês conseguem ver que ele não chega a ser hidratante, mas também não é mate. Ele é um semi-mate. E eu acho a cor dele muito parecida com o Twig, da Make. Já que eu tava falando que o batom hialuronic Rose Blush, do Boticário, é muito parecido com o Twig, da Make. Vamos comparar? Tô aqui com o Twig. Tão vendo a diferença? Gente, é super parecido. Olha só. A cor, os dois são semi-mate. Os dois são super parecidos. Vou chegar aqui pra vocês verem. Mas na minha opinião, gente, o do Boticário é mais bonito. E ele faz os lábios ficarem mais bonitos. Porque esse fator que ele tem de preencher os lábios, realmente, ele preenche os vincos, ele disfarça as linhas dos lábios, as partes secas, sabe? E a boca fica muito bonito, o contorno, assim, fica muito bonito. Agora vamos pro último. Esse é um batom pra quem gosta de pink, sabe aquele rosa Barbie? É o batom rosa cashmere, do Boticário. Gente, ele é da linha dos batons hidratantes. O nome dele é batom hidratante rosa cashmere. Mas ele é mate. Pra quem gosta do batom mate, vai gostar dessa linha de batons. Quem tá esperando um batom hidratante, como a marca promete, vai se frustrar, porque ele é super mate. Olha aqui o acabamento dele. Esse é um batom rosa shock, rosa vibrante, assim, pink, bem forte, chama muita atenção. Eu gosto dessa cor. O que eu não gostei é que eu esperava um batom mais hidratante e ele não entrega isso. E aqui estão todos os batons que eu mostrei hoje no vídeo. Da esquerda pra direita, vamos começar com o Thanks It's MAC. Depois, o Viva Glam 2. O terceiro é o Rosa dos Ventos, ou Rosa dos Ventos, da Dior. Depois, o Rose Blush. O Twig. E, finalmente, o rosa cashmere, naquele batom pink do Boticário. Você também gosta de batom rosa? Qual que é o seu favorito? Deixa aqui o seu comentário. E qual desses aqui do vídeo que você mais gostou? Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente. Porque todos os batons, todas as maquiagens que eu mostro aqui no canal, são coisas que eu uso, que eu gosto. Eu não recebo maquiagem das empresas pra mostrar aqui no canal. Meu canal ainda é pequeno. Por isso, eu peço a sua ajuda. Deixa seu like, se inscreve aqui pra ajudar a gente a crescer. Ah, eu também faço vídeos de RuPaul's Drag Race. Então, dá uma olhada. E obrigada por assistir. Um beijo!